Vim aqui pra te alertar, tentar fazer você enxergar como se encontrou o planeta para que ele assim não permaneça, olhe para os lados e perceba onde está o verde que almeja, cadê os rios que saciam a sede, que viviam várias espécies de peixe, conhece o tamanho do Aperí, que o trono era lindo aqui, agora o lixo é sua realidade, até onde vai essa sociedade. É hora de levantar e não pensar só em nós, o planeta salvar e ouvir sua voz, pois nós somos nós, nós somos nós, procura os nossos animais que são extintos, não sabia rapaz, estão usando nas pernas e nos braços, estão usando como belos sapatos, a água está cheia de óleo, não há como respirar dinheiro, mas só pensa nele o tempo inteiro. É hora de levantar e não pensar só em nós, o planeta salvar e ouvir sua voz, pois o mal somos nós, o mal somos nós. O tempo está acabando, as florestas se queimando, os tios poluídos não enxerga o precipício. É hora de levantar e não pensar só em nós, o planeta salvar e ouvir sua voz, pois o mal somos nós. É você, sou eu, é a nação, lembra daquele lixo que você jogou no chão, como você quer que isso mude, se você não toma uma atitude, vale, pense, tome uma decisão, não deixe as suas mãos, só cuidado para não escorriar os dedos, o mundo está cada dia mais sobre É hora de levantar e não pensar só em nós, o planeta salvar e ouvir sua voz, pois o mal somos nós. É você, sou eu, é a nação, lembra daquele lixo que você jogou no chão, mas o mal somos nós. É você, sou eu, é a nação, lembra daquele lixo que você jogou no chão, mas o mal somos nós. É você, sou eu, somos nós. Somos nós, somos nós, somos nós, somos nós. Não, 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 não Imagina a professora Oi tia